Essa partida aqui tá easy pra bater record de kill, né, mano? Mas já tá acabando, mano. Nós tinha que pegar triple cap. Nossa, eu matei o cara cego, mano. Só pelo som, mano. Nossa, eu vou morrer. Nossa, eu quase morri, velho. Toma, vagabundo. Vamos pegar o nome dos caras doido, velho. Então, essa partida eu tava em live, então provavelmente você vai escutar eu falando várias coisas aleatórias sobre as quais eu não entendo nada. Mas foi uma partida muito boa, então espero que você goste. Valeu. Relaxa, Cris, confio em você. É pelo Pedro, mano. Pedro... Mano, o Pedro caiu, velho. Por algum motivo, o Pedrão caiu. Difícil, velho. Querer fazer milagre e jogar com essa arma com o T-Stack 9, velho. O que eu acho que tá peitando ela é a KSP. E olha ele lá, velho. Olha ele lá. Porque a KSP também é quebradaça, velho. Eita porra, o que é cara, velho. Nossa senhora. Ronaldo fenômeno. Se tivesse que escolher um cara no auge assim pra jogar no meu time, ia ser ele, com certeza, velho. O cara joga demais, velho. Ah, caralho, que eu fiz, velho. Pior que pra nós puxar no respawn dos caras agora, a gente tá ferrado, velho. Só o jeito que o cara slider, velho. Que isso, o cara é da ídola. Galera, vê que é tryhard, tá ligado? Se tiver o pro no final, é tryhard. Pode ter certeza. Matando vagabundos. Vagabundo. Pena que ele teve muita lesão, senão seria o maior de todos os tempos. Garanto pra vocês. Tanto que você pergunta pra todos os jogadores que jogaram contra ele, no time dele, e fala que ele era o mais foda, mano. Você tem 3 segundos pra achar um cara escondido nessa imagem. E sim, tem um camper escondido aí. Nossa senhora, mano. Eu sou muito bom, velho. Mano, não tem condição, velho. Mano, os caras não saem da casa. Olha quanto cara tem lencinho aí. Que que é isso, mano? Nossa, bons tempos, né, mano? Pena que sumiu o sombrio. Pena que sumiu, mano. Sombrio o quê? Pena que sumiu, mano. Nenhum BR é melhor que o Ibamar. É, o Ibamar aí. Mas aí estamos falando de humanos aqui, né? Não é de deuses, não, o Ronald. É só ser humano. Caralho! Pô, splita esse spawn aí, velho. Mano, eu tô tentando aqui, o Lashardão, mas tá foda, viu, cara? Pô, sei se é só ponto positivo. Você ia fazer glitch achando que é só felicidade, mano. Mano, não, olha essa arma minha, velho. Olha essa arma, galera. Existe coisa mais OP que isso, velho? Não existe, velho, não existe. Vai vindo e vai morrendo, galera. Nossa, não acredito. Ô, louco, é imortal, é? Nossa! Tox matou dois com uma bala aí. Eu vi isso aí. Eu vi, eu vi. Vai, viu? Será que sai um nuque, galera? Nuque. Toma. E aí, bot? Salve, salve, mano. Já tá play. Como é que você tá, meu bom? Eu queria pegar só rápido, né? Tá ligado? Qual que tá a diferença dessa disputa aí, velho? Tá muito ou tá de boa? Porque o Dark, pelo jeito, tá na frente. O Dark, pelo jeito, tá na frente. Cadê o Harp? Quem manda Harp é God, hein? O Dark, pelo jeito, tá na frente. Avião, espião, hostil, estabelecido acima. Ah, porra. Fiz um monte de ponto ali. Opa, toma esse nuquezinho, então. Não, não solta ainda, não. Não vou soltar ainda, não. Não tem pena. Como que você joga um nuque de cara doido, velho? Não tem nada. Bandcamp, vagabundo. O Chris tá pá, velho. O Chris tá pá. Não, não é uma boa de vagabundo. Só pra PS4, então parece que ele está indo pra velho. Mano, eu acho que não é só a PS4, não. É só a PS4, galera. Eu acho que é pra todo mundo. Ué, ô, Jplay. Quase certeza, na real. É pra todo mundo, velho. E o Ronald, então, não vou nem falar nada. Os caras não querem nem disputar com ele mais. Nossa senhora, cara. Meu amigo, meu amigo. É, é. Ah, mentira. Falta muito pra você tirar a graninha. É que você também começou a ganhar um público mesmo depois que mudou um pouco, né, o Dark? Isso aí atrapalha um pouco, mano. Atrapalha bastante, na real. Juntar sem dó agora, eu vou demorar três vezes mais do que antes. Você também. Todo mundo, velho. Três vezes mais do que antes. Streamer pequeno, né. Ah, mentira, velho. F, mano. O cara veio do além, mano. O Nightbot bugadão, galera. O Nightbot mandando mensagem. Saiu aí, bugada, velho. É o fim do mundo mesmo. Morreu em mim mesmo, velho. Pelo amor de Deus. Eu tô três, mano. Será que dá pra pegar? Dá a cara pro papai. Ai, agora morri. Nossa. Mano, o Toxic tá em... Alguém tá em streak? Toxic, lasher? Eu tô, eu tô, eu tô. Beleza. Soltar? Soltei. Galera, vamos fazer triple cap? Pra nós não perder, velho. Pô, morri o cara pro perão, velho. Tá morto de cego, né, velho. Nossa, matei o cara cego, mano. Só pelo som, mano. Nossa, vou morrer. Nossa, quase morri, velho. Toma, vagabundo. Igual agora, velho. Eu vou sentir 11 quilos. Deve ter um quadro ilegal, mano. Sim, sim. Pior que é, mano. Essa partida aqui tá easy pra bater recorde de kill, né, mano? Mas já tá acabando, mano. A gente tinha que pegar triple cap. Bora, 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 bora. Vai flipar, galera. Flipar. Eita porra, mano. Flipou. Quantos kills na partida? 126 kills. 127. Pronto, fiz quatro ali, mais. Faltam uma pra 130 kills, galera. Vai fazer o que acontece. Eita porra, mano.